Na minha visão, o problema de se não realizar os testes adequados é ter ruído no cliente. Ou seja, a insatisfação do cliente pode virar uma bola de neve que vai acabar destruindo a minha carreira. O livro não vai falar isso, mas eu já falo, pois afinal são mais de 20 anos de experiência. Testes de desenvolvimento. Eu costumo dizer que os testes começam muito antes. Os testes começam na IHC, conforme a playlist de IHC. Mas agora vamos ver aqui os testes do desenvolvimento e essas atividades aplicadas ali, nesse ponto. Lembre-se que eu estou falando do desenvolvimento. O teste de desenvolvimento inclui todas as atividades de testes que são realizadas pela equipe de desenvolvimento do sistema. É natural que se o sistema foi dividido, a parte de IHC acabou não contando ali como desenvolvimento do sistema. E sim sobre como compreendemos o negócio do nosso cliente, como projetamos soluções para o nosso cliente. Esse é o objetivo da IHC. Mas o desenvolvimento então, ele já vai partir ali do pressuposto que tem a engenharia pronta, documento de engenharia, e naturalmente será desenvolvido a partir daí. Para sistemas críticos, ah cara, eu não gostei dessa palavra crítico não. Um processo mais formal pode ser usado por um grupo de testes independentes. Eu costumo dizer, né, você naturalmente precisa do teu cliente, teu cliente vai pagar as tuas contas da tua empresa. Então ele será tão seu amigo quanto alguém da sua família. Você não vai querer que esse cara sofra, não é assim? Então seria interessante você ter um grupo de testes, mesmo para sistemas não críticos, tá? Porque o ex-crítico pode ser a quebra da sua empresa. Vamos lá. Eu recomendo ter uma equipe de testes. Por isso que eu falo para vocês. Testes no Summerview é superficial. Você tem que pegar um material, um livro de testes de software, né? Conhecer as várias técnicas que existem. O livro aqui, ele vai daqui a pouco falar sobre teste na função. E nós vamos fazer isso numa especificação. Mas é natural que você tem que ter um plano de testes, aprender a automatizar testes. Cara, testes é hoje uma área do conhecimento que cresceu muito. Talvez os livros de engenharia, eles englobam muitos elementos como interação no computador, o próprio fato da engenharia, da gestão, o desenvolvimento e do testes e do desenvolvimento. Então, veja que eu falei elementos aqui que você pode quebrar na sua empresa ou no seu aprendizado e estudar esses pontos bem mais específicos, né? Você vai ver que são áreas tão grandes que você fala, caramba, isso não era para estar dentro da engenharia. Isso era para ser uma área à parte, né? Durante o desenvolvimento, o teste pode ocorrer em três níveis de granularidade. Testes unitários, né? Em que as unidades individuais de programa ou classes de objetos são testados individualmente. Então, você cria um plano de teste para testar aquele objeto. Às vezes, o plano de teste, ele testa daquele objeto tais e tais funções. Por exemplo, teste de componentes. Ah, mas ó, no caso 1, você não olha o todo, tá? Você olha a funcionalidade dele. A entrada e a saída. Entrada certa, saída certa. Entrada errada, saída errada. Beleza? E se for um exception, ele consiga mostrar para o usuário ou para quem está acima disso, o motivo do erro. Testes de componentes, em que várias unidades individuais são integradas para criar componentes compostos. Pacotes. Você fez ali um diagrama de pacotes do seu sistema? Ah? Você vai ficar perdido no item 2, meu filho. O UML tem que ser levado em consideração. Você tem que levar o UML em consideração. Diagrama de classes, de objetos, sepunhência. E caso de uso, me ajuda no 1, tá? Bem como quadro desrequisito funcional. No 2, eu já vou precisar de um diagrama de pacotes. Eu preciso de entender o componente e como que ele está associado a outros componentes para testar as integrações e, principalmente, teste acoplamento. E no terceiro, você vai testar toda essa maçaroca de componentes associadas e agrupadas, realmente trabalhando. Esse aqui seria o teste mais alto nível, que você não executa ele se a aplicação está pouco desenvolvida. Então, é praticamente impossível, numa metodologia ágil, você ter todo esse rigor de teste a princípio. Porque, lembre-se, metodologia ágil não é falta de documentação, mas ela não parte, a princípio, com tudo mapeado. E isso é interessante na metodologia ágil. Você não precisa de mapear o todo para conseguir sair com ela e avançar já na entrega de algo. Já numa metodologia que não é ágil, voltada a documentos e procedimentos, você só estarta se você conseguir compreender o todo, inclusive planejar o teste para o todo. Entendeu a jogada? O teste unitário é o processo de testar os componentes de programa, métodos, classes e objetos, conforme eu falei. Você pode usar as abordagens para objeto, caso de teste, conforme eu falei. E você pode, naturalmente, projetar soluções para testar essas funcionalidades, esses métodos. O que eu imputo, o que sai, naturalmente, também já falei no vídeo anterior, de massa de dados de sucesso, como massa de dados de falha. E o que é esperado. Nós vamos trabalhar ainda com a questão de um documento. Eu tenho um projeto em vista aí. Eu acho interessante a gente implementar ele. Testar características. Testar todas as operações associadas ao objeto. Definir e verificar o valor de todos os atributos associados ao objeto. É aquilo que eu falei. Você, através dos métodos, imputa dados no objeto. E, naturalmente, esses dados do objeto impactam aonde? Que foram imputados nos métodos, impactam nos atributos do objeto. E aí, naturalmente, você tem que saber compreender se o valor que está no objeto, em tal atributo, é correspondente após você executar uma função e passar tal informação. Esse mapa tem que ser colocado. As restrições têm que ser muito bem definidas. Para isso que existem os requisitos não funcionais. Para lhe ajudar nisso aí. O quê? Você recebeu um documento que tem requisito funcional, mas não tem os não funcionais? Você vai entrar numa enrascada da preula. Colocar o objeto em todos os estados possíveis. Ou seja, imputar certo e errado. Ver o que acontece. Você vai testar justamente os não funcionais aí. Simular todos os eventos que causam a mudança do estado. Diagrama de estado da OML vai lhe ajudar você a compreender a mudança de estado baseado no input de dados em métodos. Caramba, parece que a OML é amarrada, né? Os diagramas da OML são amarrados. Sim, é lógico que são amarrados. Não é à toa que é um esforço. Comunal. Existe a palavra? Não sei. Bem grande, tá? Que diz como não. Para organizar esses padrões. Lembrem-se que eu sou dislexo e eu posso errar à vontade. Aqui eu tenho, por exemplo, um interface de objeto que provavelmente será desenvolvido uma classe para isso. Onde eu tenho um atributo identificador que será meu estado, provavelmente. E onde eu tenho ali os métodos. Que são as ações que eu posso executar sobre este objeto. Como relatar clima, relatar status, economizar energia, controlar remoto, reconfigurar, reiniciar e desligar. E os possíveis parâmetros recebidos. Como que ele chegou a isso? Novamente. Repito. Ele chegou porque ele fez análise de necessidades. Ele compreendeu o objeto do mundo real. Porque a estação meteorológica é um objeto do mundo real. Ele projetou os casos de uso e os atores conforme vimos até então. Ele criou os diagramas de sequência e tentou identificar quais métodos estão em quais objetos. Para poder fazer direitinho. Quem nunca viu, né? Um código onde você olha e fala assim. Pô, esse método não deveria estar nessa classe. Esse método deveria estar naquela classe. Quem já nunca passou por isso? Justamente porque não foi feito um diagrama de sequência adequado, tá? Estou mostrando para vocês aí tudo que eu já passei, cara. Tudo que eu observei. Vi aonde eu errei. E naturalmente eu evoluí. Esse é o nosso papel. Errar, humano, evoluir. Beleza? Então foi definido ali os métodos baseados no diagrama de sequência. E na verdade, aquele identificador provavelmente tem um mapa de estado. Um diagrama de estado que naturalmente se eu mexer em algum desses métodos provavelmente vai impactar lá no identificador. Como que eu sei disso? Caso de uso, quando você fizer as especificações dos quadros, você vai ver o que? Os não funcionais ali associados. Os não funcionais vão dizer como o input nesses métodos vão afetar, por exemplo, ali o atributo identificador e o que é esperado. Ou, se você fez tudo isso, você tem a faca e o queijo na mão para fazer naturalmente os seus casos de teste. Nós vamos brincar bastante disso. Desligar, executar e desligar. Então podemos criar roteiros ali para testar o objeto. Podemos desligar, executar, desligar. Configurar, executar, testar, transmitir, executar. Executar, coletar, executar. Resumir, transmitir, executar. Então ele está chamando aqui várias sequências, vários métodos para tentar compreender naturalmente se ao executar algum método ele vai alterar algum atributo que vai fazer com que outro método falhe. Por isso o diagrama de estado e definir os valores esperados para os atributos. Entendeu a jogada? Tem que fazer isso aí. Sempre que possível, você deve automatizar os testes unitários. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Como que eu faço? Eu faço um quadro com requisito funcional, descrição. Todo mundo já viu essa essa nomenclatura de colocar quadros RF1, colocar o título, descrição, os requisitos não funcionais. E geralmente eu ponho na última linha. Esse requisito funcional RF1 está associado ao RF2 e ao RF3. Significa que se eu alterar o RF1 eu tenho que fazer todo o plano de teste para o RF1, RF2 e RF3. Eu tenho que testar o RF4? Não. Porque ele não foi mapeado como impactado pelos objetos manipulados no RF1. No RF2 nem no RF3. Pegar a jogada? Porque senão os testes vão ficar monstruosos. Ossais. Beleza? Igual o canal do iEdge. Curta, compartilhe sempre o canal do iEdge. Ajude esse canal sério mesmo. Vamos lá. Pegar a jogada que vocês vão fazer. Tá. Uma parte, configuração, você inicia um sistema com o caso de teste. Provavelmente você já tem as APIs de testes prontas. Existem várias APIs de testes prontas. Só que fica muito pesado, inclusive, fazer uma playlist de testes só e colocar tudo dentro. Talvez seja interessante fazer uma playlist de testes e uma playlist com alguma API de teste para Java, uma API de teste para C Sharp, uma API de testes para Python. Uma parte de chamada, quando você chama o objeto, o método, ele deve ser testado. Você deve avaliar também os itens lá dentro. No caso, os atributos. E, na verdade, também a confirmação, né? A afirmação que está certo ou errado, né? Você tem que observar os valores. Eu já falei sobre isso, né? Você altera o método. Se chamando método, o método, ele altera, naturalmente, algum atributo interno. E eu tenho um mapa de possibilidades de resultados nesses atributos internos. O teste é custoso. Demora. Então, é muito difícil você fazer testes. Eu já comentei isso. Você, geralmente, vai automatizar isso com o passar do tempo. Você vai ter uma equipe de testes. Volto o que eu falei no começo dessa aula. Se você tem uma equipe de testes e eles não estão testando tanto assim, porque você acha que eles deveriam estar trabalhando oito horas por dia, sete dias na semana, cara, talvez esses caras estejam justamente criando rotinas de testes automatizadas. Você tem que observar. A equipe de testes não trabalha só testando. Ela trabalha também criando todo um background para acelerar e dar mais assertividade aos testes. Entenderam? Sua equipe de testes tem que ter tempo para amadurecer. Você tem que dar esse tempo para sua equipe de testes, sim. Lembrando que eu trabalho em uma instituição de ensino, onde somos praticamente especialistas em colocar profissionais de testes no mercado. Nós somos muito bons nisso mesmo. Então, professor lá, muito bom. Adoraria trazer aqui. E adivinha? Ha, 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 ha. Não sou eu, e ele é careca também. Ha, 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 ha. Isso é a IED, cara, agora. Qualquer um careca pode ser o a IED. Ha, 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 ha. Os casos de testes, né, devem mostrar que quando usado como esperado, o componente, né, ele vai fazer o que ele foi proposto a ser feito. Se houve defeito nos componentes, esses devem ser, então, revelados por casos de teste e você faz um downgrade de tudo que você fez. Você volta no estado inicial e acha a raiz do erro. Aonde foi projetado o erro? Ha, 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 ha. Foi aonde? Foi no entendimento errado dos não funcionais? Foi na falta de um não funcional? Foi na diagramação errada? Foi no pensamento errado de onde foi posicionado o método? Foi um acoplamento necessário que trouxe outro problema? Você pode, então, naturalmente, pelos modelos e por todo o passado, compreender se o seu projeto falhou por tal motivo e depois corrigir para que isso não aconteça novamente. Bom, aqui duas estratégias que eu vou discutir, né, são eficazes para ajudar você a escolher testes de partição em que você identifica os grupos de entrada, massa de dados. Quando ele fala grupos de entrada, ele está falando massa de dados que possuem características comuns, esperadas, né, e ser tratada, né, da mesma maneira. Testes baseados em diretrizes, em que você usa diretriz para escolher casos de testes. Eu gosto muito de criar uma massa de dados comum, de dados esperados, e obter um resultado esperado. Criar uma massa de falha, de dados falhos, esperados, e ver a resposta da aplicação como uma mensagem para o usuário dizendo, cara, por favor, digite o número, mas com dígito, pelo amor de Deus, não escreve o M aí, não, pedi o número. Entenderam? E, naturalmente, as diretrizes vão impactar para os casos de testes que nós vamos testar, principalmente o que for crítico para a minha empresa. Imagina um CPF entrando errado e eu emitindo um certificado para uma pessoa que não existe. Seria feio para mim. Beleza. Eu tenho ali partições, né, entrada de dados agrupadas, tipo, geralmente, e eu tenho o meu sistema e, na verdade, eu tenho as saídas esperadas que são mapeadas. Então, quando eu crio a minha massa de dados agrupada, em que eu tenho uma certa, como eu posso dizer assim, e eu espero que seja daquele jeito a saída, é natural, senhores. Eu também sei a saída esperada, não é? E isso é a função de um sistema. Entra dados, processa e sai dados. Eu quero, justamente, definir se esse processamento foi correto pela entrada e saída. Então, vamos lá. Aqui é um exemplo, tá? Menor que 4, 3 é menor que 4. Pô, mas isso aí eu aprendi, professor, em lógica aritmética, na matemática lá, matemática lógica, eu lembrei o nome da disciplina. 4, entre 4 e 10. É 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Maior que 10 só pode ser 11 ou superior. Mas parece que para muitas pessoas isso é complicado, cara. E principalmente quando você conversa com o teu usuário. Provavelmente você já olhou para propagandas de televisão, mal feitas, que você vê o uso errado do O e do E, nas condições. Você vira e fala assim, caramba, meu, eu poderia ferrar com essa empresa. Ah, não vou fazer isso não porque eu estou cheio de serviço na minha vida. Tá? Eu já tive um caso de sucesso pelo uso errado do O no plano do Connect Car, que eu consegui fazer um downgrade para um plano que existia anteriormente. Sério. Então, da mesma forma que essas pessoas erram, naturalmente quando elas conversam com você no processo de IHC, elas vão definir o cenário e todas as histórias e ali elas vão confundir o E e o O. E você, através de técnicas de entendimento da IHC, você pode utilizar perguntas idiotas em uma possível entrevista, chamada pergunta idiota, exatamente, esse é o termo, para confirmar esse O e esse E. esse menor que ou esse entre que pode ficar errado numa descrição e isso ser projetado errado porque foi mal escrito no requisito não funcional e que vai levar ali a uma falha do programador, não intencional do programador, também não errado do programador, mas vai levar o sistema a uma falha porque ele vai programar o que foi feito na especificação. Você acha que isso não vai acontecer? Se você vai acontecer, você vai colocar aí no meu chat quando isso acontecer, tá? E lembre-se, curta, compartilhe sempre esse canal, mande um coraçãozinho para o IED, lembrando, qualquer careca com uma voz alterada, eu vou ensinar como é que faz essa voz no futuro, pode ser a IED. A IED toma uma pedrada e fica maior. Escolha entradas que forcem o sistema a gerar todas as mensagens de eu. Cara, pouco vi em minha vida algo que eu vou falar para vocês. Mensagens de eu. Documento de mensagens de eu. se o plano de teste tal falhar, nesse ponto, exiba essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro, esse texto, a língua portuguesa ali tem que ser submetida a um redator e naturalmente é também submetido ao cliente para se compreender que se as palavras usadas na mensagem de erro estão aderentes à compreensão do teu usuário. Erro de sistema. SQL erro. Puta merda. Falei puta merda? Merda. Entenderam? Lembre-se, YouTube, não cancele meu vídeo. Puta merda é uma merda bem grande. E todo mundo caga na vida. Então, provavelmente, ninguém xinga no vaso. Projete entradas que causem overflow ou erros de buffer. Meta um número muito grande nesse exemplo. Beleza, eu vou meter um erro maior que 99999. Vou pegar o tamanho máximo do int. É chamado max int. Vou adicionar o mais um no max int e vou imputar. Vamos ver se vai dar pau. Vamos ver se vai dar pau. Você projeta possibilidades de erro. Vou tentar imputar um erro muito grande. Há um tempo atrás, eu fiz um ataque contra um container web. O que eu fiz? Olha que maldade, filha da puta. Eu peguei e imputei textualmente um número muito grande em content length, que é o tamanho. E eu reparei que com poucos ataques desse, o servidor se tornou offline logo depois. Há 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 há. Eu consegui dar um DOS sem com muito esforço porque eu levei a aplicação do container ao erro repita a mesma entrada, uma série de entradas, um número de vezes, dá porrada dá porrada você não tem que ter dó nem de seu filho preste atenção, você acha que meu pai teve dó de mim? não entenderam? o sistema não é filho que é pior seja mais exigente com o sistema também e porrada nele deve ele ao erro gere saídas erradas tenta imputar ali um valor que jamais poderia existir como vê o que acontece obrigue os resultados de cálculos a serem muito grandes ou muito pequenos teste além das extremidades propostas ferra a vida do seu próprio sistema porque ele vai sair maduro não faça como a Microsoft que lança um sistema e isso vai gerar o que? um transtorno ruído por exemplo o Windows tem tanta falha quanto o Linux o Linux tem tanta falha quanto o Windows mas não é só porque o Windows se usa mais sim que se fala mais sobre as falhas do Windows mas o Windows insiste em lançar versões que causem problemas vamos lá Windows 9 ME desculpe o Vista eu posso citar ali vocês entendem? soluções colocadas no mercado com memory leak duas soluções com memory leak não testar o memory leak complicado hein próximo vídeo vou continuar descrevendo o capítulo de teste do Summerville e se você quer uma playlist específica sobre testes de software por que não? me peça baseado na quantidade de solicitações que eu recebo eu tenho um tempo escasso é natural que eu não vou conseguir completar então eu não vou iniciar um curso que eu não consiga completar eu só estou escolhendo os cursos que eu vou completar e logo logo eu estou terminando de engenharia e pretendo então fazer uma outra playlist nessa área de projetos gestão e desenvolvimento até mais que eu não posso que eu vou se inscrever me 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 Obrigado.